Pois é, e mais uma grande apreensão realizada pelos policiais do batalhão de fronteira. Retirou de circulação 300 quilos de entorpecentes. Isso aconteceu na madrugada desta terça-feira na cidade de Itapira. De acordo com informações dos policiais, os policiais estavam ali realizando a operação Horus quando se depararam com um veículo, esse veículo Gol Preto, em atitude suspeita. Estava ali transitando pela rodovia PR576. E ao tentar realizar a abordagem ali com sinais sonoros e luminosos, o condutor acabou arremessando o veículo em direção à equipe. Os policiais então foram ao encontro dele, realizaram ali a abordagem, mas ele acabou fugindo no sentido da cidade de Itapira. Eles entraram na cidade de Itapira ali e conseguiram abordar o condutor. Condutor identificado apenas pelas iniciais JPAL. Na busca ao condutor, nada de listo foi encontrado. Porém, ao realizarem a busca no veículo, os policiais conseguiram encontrar tudo isso que você vai vendo aí. 300 quilos de substância análoga à maconha. Um valor aproximado aí de 300 mil reais. Mais um belo trabalho realizado pelos policiais de fronteiro, batalhão de fronteiro BPFron, aqui no estado do Paraná.